Oi pessoal, chamei vocês aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre costura criativa, o que eu, Lenita, entendo por costura criativa. Se você é novo aqui no canal, nova, eu sou Lenita Cortes, esse canal tem hoje a, vamos dizer, a meta de focar em costura criativa, mas vocês vão sempre ver algo também daqui de casa, eu sei que vocês gostam, tipo, de ver limpando casa. Eu confesso a vocês que hoje eu limpei, mas não deu tempo nem de pegar a câmera, mas eu só aspirei e varrei o quintal. Esse tassel aqui eu mostrei para vocês como eu fiz no vídeo anterior, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Ah, antes, eu tenho um curso de costura criativa começando do zero, está aí na descrição o link e no primeiro comentário para você conhecer o meu curso. Tem um monte de coisa que eu quero falar para vocês. Isso aqui é um secador de roupa que está um pouquinho até quebrado. Vocês acreditam que foi a primeira peça que eu instalei aqui nessa casa? Esse simples secador de roupa. Tem tanta significação para mim, sabe? Tem tanta coisa que ele fala ao meu coração. Quando eu estava prendendo ele aqui, a primeira vez que aqui fica o tanque, quando eu estava instalando veio uma brisa do mar, aqui era tudo aberto, veio aquela brisa do mar, eu senti tanta presença de Deus, sabe? Então, para mim, tem muita coisa que significa muito para mim. E é isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Então, deixa eu virar a câmera. Bom, aqui tem aquelas coisinhas que eu faço, que vocês veem, né? E olha só, achei isso aqui no lixo. Eu fui buscar uma amiga lá fora na cesta, e aí eu falei, nossa, tem uma coisa ali no lixo, uma gaveta. E isso aqui não estava prendendo de jeito nenhum. Essa porca minha, que é a porca real daqui, perdeu. Aí, esse aqui eu tirei com a porca dele. Hoje eu falei, olha, peraí, isso aqui é meu tripé, que estava bambu. E agora eu resolvi com o puxador que eu achei ali no lixo da vizinha. Então, vamos lá. Para mim, tudo isso aqui é costura criativa. Cortina, para mim, é a costura criativa. Ó, macrame que eu já ensinei no canal. Ali é o trabalho que eu estou fazendo para entregar para a cliente, costura de mão. Almofada, cortina, uma pipa que você faz, né? Para enfeitar tudo. Ah, tem as bandeirinhas que eu estou para ensinar a vocês, né? Vocês já até me pediram. Então, hoje eu varri quintal, lavei roupa que está na corda. Aqui está esperando para botar no lugar. Isso aqui é a misturinha que eu faço, que é álcool, água e amaciante de roupa. E eu boto, tanto boto nas cortinas, como eu boto na roupa quando eu vou botar na corda. As cadeiras daqui estão lá na varanda que eu botei no aniversário de papai. Para a gente sentar, porque estava chovendo, e lá ficaram. Esse tassel aqui, muito lindo, que você pode fazer uma sugestão até de uma de vocês aí, de fazer para vender chaveiro. E tem esse lindão aqui, que ficou muito bonito, né? Sei que vocês amaram. Estou doida para fazer um joguinho de banheiro, para botar aqui no banheiro eu mesma fazer. Esse aqui eu ganhei do baiano. Deixa eu acender aqui a luz. Isso aqui era uma colcha da minha tia, do casamento dela. E ela me deu, estava cheio de furinho, ela ficou sem graça quando me deu. Ai, lindita, eu não sabia que estava com esses furinhos. Eu, tia, pode deixar. O que eu fiz? Cortei, fiz ele dobrado, forrado, e botei aqui porque cobre o boxe. Isso, para mim, é costura criativa. Então, costura criativa, para mim, é você usar a sua criatividade em todas as coisas que você puder transformar, fazendo do velho o novo. Então, você pode pegar uma calça jeans e transformar no avental. Enquanto isso, você olha aqui, né? Ah, eu faço a fada com o material que eu colho aqui. Tá vendo? Aqui, a asinha da fada, eu colho com esse material aqui, ó. Eu espero ela ficar bem solta para eu retirar. Eu tenho muita. Lá em cima já está criando asa. Eu digo que está criando asa. Então, vamos ali sentar para papiar. Aí, isso aqui que ficava lá, veio para cá. Futon com tecido, que você pode transformar em uma cortina velha, e almofadas e futons, um lençol velho. Vamos sentar aqui para papiar. Isso aqui eu fiz. Uma canga. Para mim, isso é a costura criativa. Eu ganhei de vocês. Olha, ganhei da querida. Ela mora lá em Rio Bonito. Tudo isso que eu já ensinei, agora a gente vai sentar aqui para papiar. Olha, isso aqui é costura criativa. Afinal de contas, o que é essa tal de costura criativa? Costura criativa, muitos entendem que são bolsas, necessaire, coisas que você pega materiais e mistura. Por exemplo, você pega couro, mistura com tecido, ou mescla variedades de tecidos. Então, tudo isso é considerado costura criativa. Essa mistura que você faz de texturas diferentes, de materiais diferentes. Então, você pode pegar um tapete, por exemplo. Aqui é um tapete. E eu coloquei ele aqui como uma manta para o sofá. Mas você pode pegar um tapete e transformá-lo em uma almofada. Esse tapete aqui daria para fazer almofadas. Você corta o tapete e transforma aqui. É só costurar. E você transforma esse tapete em almofada. Então, a forma que você vai criar é a costura criativa. É a sua criatividade. O ponto que você vai usar. A diferença de acabamento que você vai usar. Tudo isso gera criatividade no seu trabalho. Então, para o entendimento, creio eu, que não sei se da maioria, costura criativa seria essa junção de material. Por exemplo, você pegar uma calça jeans velha e transformar em uma saia, ou em uma bolsa, ou no tapete, ou em uma almofada, ou em uma peseira de cama. Eu penso que costura criativa é tudo aquilo que envolve a sua criatividade. A gente pode pensar em... Toda arte é uma criatividade, advende uma criatividade. Mas isso é a minha opinião acerca do que seja a costura criativa. Então, quando eu faço uma almofada, eu estou criando. Eu estou usando criatividade. Independente se eu estou fazendo ela em mil pedaços ou em um pedaço só. Se eu estou unindo retalho, se eu estou unindo juta, ou se eu estou unindo algodão com outro material. Então, eu vejo a costura criativa com a criatividade que você usa no que você tem em mãos. Então, no aproveitamento de retalho, é uma costura criativa. Não é a forma que você vai criar um gancho de cortina. É uma costura criativa. Então, eu não consigo botar a costura criativa numa casinha de bolsa necessaire ou mistura de couro com tecido. Eu penso que costurar já é uma manifestação da nossa criatividade. Assim eu vejo a costura. Eu coloco a costura dentro da minha casa, sempre coloquei, desde quando, antes do meu filho nascer, desde que eu casei, né, que eu tive mais oportunidade de administrar a minha própria vida após casada, que antes eu morava com os meus pais, a máquina era da minha mãe. Então, quando eu casei, que eu fui ter a minha própria máquina de costura, ali eu comecei a desenvolver os meus projetos. Então, eu fazia lençolzinho pra bebê, eu fazia coisinhas pra quarto de bebê. Ali já era costura criativa. É o Alfredo que tá aqui. Ali já era eu usando a criatividade num ambiente de costura pra dentro do meu lar. Então, quando eu convido você pra conhecer o meu curso de costura criativa, eu vou te ensinar, na realidade, costurar. Costurar não a costura de modelagem pra vestimenta, mas a costura de modelagem pro seu lar. Então, a sua criatividade voltar pra dentro do seu lar. E assim você criar coisas. E se você vai usar um tecido que você vai comprar numa loja, ou se você vai usar um lençol velho, uma colcha velha, um tapete, é a sua criatividade. Eu sei se vocês já mais antigos aqui vão lembrar, o Zé Carlos, quando era vivo, ele tinha o hábito de participar de tudo que é esses clubes, né? Que ganha pontos. E tem o supermercado aqui, que é o Carrefour, e ele tinha, ele fazia a compra lá e tinha pontos. E um dia ele tirou o edredom. O edredom era bem fininho, né? O edredom de solteiro. Aí ele falou que... Eu não sei se eu pego uma sandália, eu pego o edredom. Eu falei, não, pega o edredom que eu tô querendo fazer um futon pra cabana do Bento. E assim eu vou usar o edredom pra isso. E eu fiz todo a mão, porque era tanta gente dizendo pra mim, eu não tenho máquina de costura. E se ela costurar a mão? Então eu fiz coelhinho a mão, eu fiz almofada a mão, eu fiz o futon a mão. Então se você é novo aqui no canal e não sabe, eu tenho tudo isso na playlist de costura criativa. E eu peguei aquele futon e transformei aquele... Desculpa, eu peguei aquela colcha de solteiro que tinha edredom, ela colchoadinha, e transformei na capa pra fazer o futon pra cabana do Bento usando dois lenços... Dois colchões de solteira, que é de camping. Eu cortei eles no meio, porque ali não cabia, juntei os dois pra ter o volume. Então são dois colchões de camping com uma colcha de edredom. Então isso é a costura criativa. Eu tô falando, vocês estão vendo as imagens aí que eu tô colocando, né? Você pode aproveitar. Às vezes o lençol dá traça, né? Ou roupa velha. Gente, roupa velha dá pra aproveitar. Eu já transformei saia em avental, eu já transformei. Na realidade eu transformei a calça em saia e depois a saia em avental. Mas você pode transformar em bolsa. Aliás, é uma coisa que eu tô pra ensinar a vocês, pra gente fazer juntas uma sacola. De repente a gente faz isso numa live. Quem sabe? Vou preparar essa live pra gente fazer. Eu amo sacola. Eu tenho duas. Uma eu ganhei, a outra eu fiz. Tem o projeto dela aqui no canal, mas nada impede que a gente faça a outra, né? E é porque são vídeos bem antigos que tem aqui. E você pode fazer aí com aproveitamento de material, né? E é essa a ideia. Eu queria vir aqui falar com vocês sobre isso. O que eu entendo por costura criativa. E como eu acho importante a gente saber fazer pra dentro da nossa casa usar a nossa criatividade, a combinação de cores, né? Tudo isso faz parte de qualquer arte, né? Se você é um pintor de quadro, você tem uma manifestação dentro do seu pensamento em como aquelas cores combinam. E na alfaiataria, olha aqui, uma calça que foi pintada, obviamente alguém criou esse projeto e misturou essas cores e ela super funcionou. Então, na costura criativa, uma dica que eu dou na costura, né? Que a gente vai criar, uma dica que eu dou pra você é que você observe a natureza. Eu vou dar uma volta aqui com vocês rapidamente antes da gente encerrar esse vídeo pra vocês verem como a natureza se manifesta em cor ensinando pra gente como a gente combinar as cores. O meu jardim nem tá tão florido hoje. Quando ele tá muito florido, eu fico impressionada que se você observar o próprio tom das folhas, não só das flores, você vê a diversidade de verde que tem na natureza. É uma diversidade imensa nos tons de verde. E se você observar a flor, né? A corquídea ou qualquer outra flor, você vê que ela vai mudando pra dentro e às vezes ela nasce de uma cor e ela vai se transformando. Então, a natureza é pura criatividade, né? E vamos chamar da costura criativa de Deus, né? Pois é, a gente tá imitando a arte divina. Então, quando você cria aí na sua casa e quando eu crio na minha, a gente na realidade tá imitando o pai, né? Tá copiando a beleza divina e trazendo pra dentro da nossa casa. É assim que eu vejo a costura criativa. É dessa forma que eu me inspiro, né? A criar coisas, né? Eu olho, eu pesquiso muito no Pinterest, mas a maioria das coisas surgem talvez por pesquisas que tenham ficado arquivadas no meu cérebro. Uma coisa boa é você às vezes entrar numa loja, tá entrando no shopping, entra, observa, não é pra comprar, eu dificilmente eu compro, gente, mas você entra e observa as coisas que dali pode vir uma inspiração, como foi o caso daquele que tá aqui na frente. Eu já havia feito esse projeto pra vender, até usando retalhos de couro no que eu ganhava, né? Eu ganhava de sobra de loja, então eu fiz muito cachepô pra vender e bazar, né? Bazar beneficente, eu fazia pra doar. Mas quando eu vi, eu falei, ah, posso fazer isso lá pro canal. Eu já não lembrava mais que eu fazia tanto isso. A gente esquece. Então é isso. A gente pode usar a criatividade pra trazer pra dentro da nossa casa mais beleza. Essa, eu tava aqui, tava lembrando que vocês me pediram pra ensinar essa florzinha aqui, né? Eu vou ensinar pra vocês. Aprendi, aliás, um coração tão facinho. Vocês querem aprender? Mas já eu queria ensinar o coração. Sentei aqui pra fazer uma coisa, mas depois eu ensino bem facinho. Um coração bem simplesinho que eu aprendi. Ó, tá desmanchando aqui, ó. E aqui, tá vendo a combinação de cores? De fuchico, que coisa mais simples. Isso aqui eu comprei no Tiradentes, em uma das minhas viagens com o Zé. Tem muitos anos. Porque a gente viajava todo ano pra Tiradentes, né? Isso aqui é uma lojinha que tem lá de uma família. Eles ficam lá em Bichinho. E essas almofadas, eles fazem almofada, avental, toalha de mesa. Tudo com esse estilo. Fuchico ou retalhos. E eu gosto muito. Eu tenho muita coisa deles. Já me desfiz de muita coisa. Porque eu acabei... Aquela coisa que você... Gente, quando tinha bazar, eu dava tudo meu. Quando tinha pouca mercadoria, eu esvaziava a minha casa. Tinha essa mania. Como diz a Lu, você dava tudo. Pois é. Agora mesmo, eu fico fazendo muita arte, fico olhando... Nossa, daqui a pouco eu tenho que dar um pouco dessas coisas. Eu dou mesmo, sabe? Eu não tenho o menor problema com relação a isso. O apego que eu sou é apego às coisas de Deus, às coisas divinas, às coisas que nos nutrem, né? É a família. Esse é meu apego. O resto, tudo aqui é passageiro. Mesmo a família, né? O Zé hoje não está mais aqui comigo. Então, tudo passa, né? Mas um dia a gente vai se rever. Louca para chegar logo esse dia. Vou passear com vocês aqui para ver se a gente acha flores aqui no jardim. Mas já aqui a gente pode ver a nuance dessa cor, dessa planta. Você consegue ver quantas cores só pela luminosidade do sol? Pois é. Aqui a gente tem... Deixa eu afastar aqui. Aqui a gente tem essa planta aqui. Vamos olhar ela de perto. Olha que coisa linda esse tom com o verde. Você acha que combina? Olha aquele vermelho, aquele coral lá atrás da cesta de basquete. Está combinando? Sim, está combinando. Então, as misturas, olha o coral da bola com o verde. Que coisa linda que está. Vamos montar aqui. Olha aqui o amarelo da folha com o verde. Que combinação perfeita. Vamos ver se a gente acha mais flores. Olha essa aqui. A combinação. Tudo isso é combinação de cor que a própria natureza ensina. Vermelho mais matizado com vermelho mais escuro. Aqui, quando ela nasce... Olha aqui. Olha o matiz. Combinação de cor. Aqui. Combinação de cor. Vermelho com verde. É uma mistura linda, né? Vamos ao amarelo. Ah, que eu trouxe para cá que foi a pesca, né? Para eu fazer... Adubar meu jardim. Olha esse amarelo aqui. com verde. Olha o rosa aqui. A natureza ensinando para a gente. O rosa aqui, ele... Agora ele está o rosa... Podemos dizer o rosa antigo. Ah, vocês sempre perguntam a cor da minha casa. É Flamingo da Souvenir, tá? Aqui. Olha essa maravilha. Vamos lá. Olha isso aqui. Isso não é uma combinação? Perfeita? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Oi! A planta me prendeu aqui. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Como a natureza conversa com a gente. Ensinando a gente a criar. Olha aqui. O verde está dentro dela. Olha essa planta. É uma pergunta que às vezes vocês me fazem. Lenita, como é que eu vou combinar a cor? Observa a natureza. Aprende com a natureza. Aprende com Deus. Aprende com o Criador. Porque Ele sabe combinar a cor como ninguém. Ele sabe fazer isso. É com Ele que a gente vai aprender. Observa a natureza. Só isso. Olha aqui. Observa a natureza. É esse convite. Observa a natureza divina. E observa a tua natureza. Para que você crie cada vez mais coisas lindas. Aí para a sua casa. Para esse ambiente. Transforma a sua vida. Transforma a sua casa. O filtro solar. Coisa mais linda. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Apaixonada pelo que Deus cria. E apaixonada pelo que Ele nos permite a criar. Então eu convido você a criar. A criar para você. A manifestar a bondade de Deus. Através da sua arte. Através da sua arte. Na sua casa. Na sua vida. Na sua vida. Nas suas coisas. Para a sua família. Um convite que eu vim te fazer aqui. Um convite para você liberar a sua criatividade. E criar. Vamos criar, gente. Vamos criar. O Criador nos deu dons. A gente não pode amortecer esses dons. A gente tem que fazer com que esses dons se ampliem e passem para frente. Olha a outra lindeza aqui. Para a gente finalizar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês sem pipocar a luz. A luz está pipocando, né? Olha essas cores. E eu vou ficando por aqui. Vou voltar para o trabalho. Vou voltar para a costura de mão. Que eu estou terminando. Para fazer entregas da minha costura criativa. Que eu ando espalhando aí pelo Brasil afora. Até para fora do Brasil. A costura criativa está saindo das minhas mãos. E eu espero que ela saia da sua também. Para embelezar a sua casa. A sua vida. A vida dos seus amigos. A sua família. E quem sabe a vida dos seus clientes. Não é não? Porque eu estou aqui para te inspirar. Eu estou aqui para passar o que eu sei para você. E aprender com você também. Paz e luz. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Beijo. Gratidão. Sempre. Tchau. Tchau, pessoal.